19h57, chuvarada em São Vicente, eu falei que a chuva estava mansa, de repente, ó, chuvarada, olha, cortina de chuva, é, ó, arranca a laga ali, a laga aqui, e a laga aqui, aqui, já começou. Olha, em contraste com a luz, dá pra ver bem, né? Isso vai longe, boa noite, pessoal. Obrigado. Obrigado.